Você vê em que estamos entrando agora, muito bem, estamos no fim da estrada, agora ponhamos isto em mente pouco antes de lermos a escritura. Posicionalmente, temos de estar na era final, eu não sei, ninguém sabe, mas vejam, falemos em termos históricos. Após os primeiros dois mil anos, a ordem mundial chegou a um clímax e Deus destruiu o mundo com água. Vocês sabiam disso? Então ressurgiu como um novo mundo. E após o segundo período de dois mil anos, chegou ao seu fim novamente e Deus enviou Jesus, está certo? Este é o final dos seguintes dois mil anos, 1954. E o evangelho, disse Jesus, o trabalho seria abreviado. Por quê? Por causa dos escolhidos, ou nenhuma carne se salvaria, seria tão ímpio. de modo que estamos no tempo final. E então o sétimo, em tipo, é o milênio, mil anos. Do mesmo modo como Deus trabalhou seis mil anos, nós sabemos que mil anos, um dia no céu é mil anos na terra. Segunda Pedro, está vendo? Agora, e Deus edificou o mundo em seis mil anos. E a igreja trabalhou contra o pecado até agora por seis mil anos. E aos sete mil, Deus descansou e descansou no sétimo. E agora, um tipo do milênio, para a igreja viver aqui na terra, aqui mesmo, em forma corpórea, por mil anos, sem enfermidade, tristeza, transtorno ou morte. Essa grande idade de ouro, aproximando-se agora. Oh, anelamos isso. Oh, gosto dessa canção. A terra está gemendo, clamando pelo dia de doce libertação, quando Jesus retornará à terra. Eu gosto disso. Pecado e tristeza, dor e morte deste mundo tenebroso cessarão em um reino glorioso com Jesus de mil anos de paz. A Bíblia diz, eles governaram e reinaram com Cristo por mil anos. Um milênio. 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 Obrigado.